Alô, boa noite! Boa noite, Soneco! Boa noite! Quem fala? Soneco, aqui quem está falando é a dona Luísa. Dona Luísa! Eu quero fazer dois elogios. Pois não! Um é a Iamônica e os chumos, que eu assisto todos os dias e não me canso de assistir. Que bom! A gente fica muito feliz! E o outro é a Letícia da Drogal. Da Drogal? A Letícia da Drogal? É! Oh, que maravilha! É mesmo? Qual a Drogal que é, a senhora sabe? Aqui do Piracicamirim. A Letícia, olha só, ligando para elogiar a Letícia da Drogal. Ela é um amor, ela atende a gente, que trata a gente como uma princesa. Ai, que maravilha! Que bom poder ouvir isso, né? Esse tratamento humano, humanizado, ser bem atendida. Que bom! Graças a Deus, olha, de primeiro eles não me traziam remédio, né? É, é. Eles faziam, mas não me traziam. De manipulação, né? E eu não consigo. Certo. Aí o senhor ligou lá, arrumou, agora eu ligo e eles vêm. Aí eu já compro para dois meses. Olha que maravilha! Três remédios. Alinhou. Alinhou. Mas eu comprei três, três fórmulas. Que bom, que bom. A LG me trazia tão bom, viu? Olha que maravilha, né? E ela trazia como uma princesa. Que ótimo! Então é a Letícia da Drogal, de qual bairro? Piracicamirim. Piracicamirim. Então um beijo para a Letícia. Eu não a conheço. Puxa vida, mas agora vai conhecer. Mas eu gosto muito dela mesmo não conhecendo. Ah, que maravilha! Mas a Letícia vai fazer uma visita. Só pelo atendimento, né? Só pelo atendimento. A Letícia vai fazer uma visita para a senhora então, né Letícia? Olha que maravilha! Eu também ia mesmo tomar um cafezinho comigo. Isso! A Letícia da Drogal, do Piracicamirim. Eu fui lá, mas eles me mandam o remédio direitinho. Que bom, que bom. Ainda bem, né? Eu já abençoe vocês. Muito obrigado. E a gente tem bastante saúde. Amém. Para vocês e toda a sua família. Amém para todos nós. E a família da Letícia para todo mundo. Isso! Amém para todos! Eu amo muito vocês! Que bom! Puxa vida, que maravilha, não? Olha que maravilha! Muito bom, hein? Recebeu um elogio como esse. Amém! Obrigado! Um forte abraço para a senhora! Boa noite! Boa noite! Tá aí Letícia! Olha que maravilha! Letícia que trabalha na Drogal, sendo elogiada e ao vivo pelo atendimento. Olha que maravilha! Mas é isso que conta, né Mônica? É o trato, o atendimento. Isso tem que ser valorizado cada vez mais no nosso país. Saber tratar o próximo, saber conversar, dar atenção. E tem que se transformar em rotina, não é? Rotina, só coisa boa! Um bom atendimento, só coisa boa. Que todo mundo saia satisfeito do estabelecimento que entrar, da ajuda que precisar. Que todo mundo saia satisfeito como saia a dona Luísa. Eu já vou aproveitar e já vou falar da Drogal agora. Dona Letícia, que maravilha, hein Dona Letícia? A senhora tá atendendo o público aí, sendo elogiada, né? Trabalha na Drogal, veste a camisa. Olha que bonito, né? E a Drogal você encontra aí, a Drogal, a farmácia Drogal, em vários bairros aqui de Piracicaba, viu? Sempre prezando pelo atendimento, como a nossa amiga acabou de falar ao vivo conosco aqui. A Drogal traz pra você sempre um desconto especial, sempre uma promoção que vale a pena. É a Drogal trabalhando para o bem-estar de todos nós. Porque também a Drogal é Piracicabana, gente. É, ela é Piracicabana. Legal, né? Deixa eu chamar a atenção pra vocês que estão aí em casa. Olha que interessante. A Drogal, ela tem uma linha de vitaminas e sais minerais. Ó, essa aqui é a linha do Cronovit. Cronovit você encontra na Drogal com exclusividade. Você tem aí a fórmula balanceada, né? Que é pra todos nós. Você tem, que você tá na sua tela também, que é a fórmula da mulher. E você tem aqui a senior, que é pra terceira idade. Olha que bacana. São vitaminas exclusivas da Drogal. Então, essa época do ano é sempre bom, né? A gente ter aí um complemento alimentar com vitaminas. Então, dê uma ligadinha pra Drogal. Aí eu quero aquela vitamina exclusiva da Drogal que o Neto mostra lá no programa. O Cronovit. Pode ligar lá. Você vai pedir, né? Olha, tá pra entregar na minha casa? A Drogal vai entregar sim, como a nossa amiga acabou de falar pra nós. Você ligou no 34013000. Você conversa, aliás, qualquer outro produto que você esteja precisando. De repente, fraldas pras crianças. Liga no 34013000. Você vai conversar com a equipe da Drogal. Esse serviço da Drogal fica até a meia-noite, viu? Você liga. Você tem como entregar pra nós aqui a fralda ou o Cronovit? Por gentileza, e vai ser bem atendido com toda certeza. É a Drogal. A Drogal, ela pensa no Senhor. Ela cuida do Senhor e da sua família. Drogal.